Atenção, trabalhadores e educação da rede estadual. Hoje teve a reunião das 15 horas, é infelizmente uma decepção total porque mantém esta tabela, esta proposta criminosa que acaba com a nossa estrutura de carreira. Foi uma decepção porque nós esperávamos que tivesse uma outra proposta, mudança. Não teve, está mantendo a mesma proposta indecente, não teve uma entidade que concordasse com esta proposta. Portanto, amanhã todos nós, 9 horas na Assembleia Legislativa que devem encaminhar esta proposta para ser aprovada e nós não podemos permitir, não podemos aceitar. É uma verdadeira aberração. É um crime com a nossa carreira.